Essa noite quero um uísque, tô de boa, quero um beck, quero um roche E o rolê pra nós Essas ruas de Brasília, carro baixo e som alto é delay E o rap é voz Fala comigo um beck, quero deixar bem fininho Passar um pouco do leque, usando o banco é guardar os vizinhos Último frio, o patado é do lado da beck, encheu a peixe Mostra pros engravatado, favela venceu e nós sabe viver Só na vida e só na quebrada A tua falta não dá não Não dá nada e aí, é, é, é Deixa um logique de passeio, começa com bariceiro Eu vou tipo de naguileiro, um beck, com o maconheiro Vida é boa, salute, vivo vivendo sem medo E o corpo de absoluto, põe a salute, caiu quem roubrou As vozes só choram, as naves decolam Tá foda esse misael, tá cheio de sogra Mas eu sou paz de amor, eu só tô honrando a cor Vivendo agora, esqueço da hora Os cria sabem viver e os rolê não para Ela se amarra na cara de marra E se envolver antes que o frevo acabe Ela se amarra na cara de marra Então falaram que tu tá na van, colando com as mina danada Tá pingatilhado, queimando pneu, com rap no doze até de manhã E aí neguinha, as mina tá dolorizada Coloca os tric no gelo que eu já tô chegando Saindo do chão, chego na Samamba, essa madugada Quero ouvir um rap em PP a noite inteira Maldito é o cara que inventou a segunda-feira Quero as moto empinando e as tia na calçada Comentando dos moleque que é orgulho da quebrada Chamo os parceiro da norte, chamo família da sul Chamo os moleque da leste do oeste Só não chamo os engueja, fã e fã e fã Festa e família, nós investe Guerra comigo, não faço teste Olha os moleque da best, estancando os falantes No rap desse centro-oeste Essa noite quero um isto, tô de boa, quero um beck, quero um rush E um rolê pra nós Essas ruas de Brasília, carro baixo e som alto é de lei E no rap é nice Bola comigo um beck, quero deixar bem fininho Passa um pouco no leque, eu sou do pão pra cuidar os vizinhos O chino deu no passado, o marido da best botou pra render Nossa prosa engravatada, o favela venceu e nós sabe viver Bebe tequila do médico, cigarrinho jamaicado Rap Brasil é prenec, segura nós tamo chegando Quero loucona comigo, foda-se os inimigos Bola na trave, falei, sinta meu nó, pede de amigo Vou de rolê, na rua, é só ligar que é nóis Os graças comandando grave, mano me comandando na voz Coloca os meia nove pra gritar Tô riscando o chão de suspensar Se sexta-feira é crime, aproveita que a vida é curta Se som alto é crime, pode preparar minha mão Vou de rolê, na rua, diário 22 Problemas com o Detran, eu vou resolver depois Essa noite quero um uísque, tô de boa Quero um beck, quero um roche E um rolê pra nós Essas ruas de Brasília, carro baixo e som alto É delay, e o rap é voz Bola comigo um beck, quero deixar bem fininho Passar um fio pros moleque, o som do povo acorda os vizinhos Último prego passado, Eduardo da Berti encheu o AP Mostra pros engravatado, favela venceu e nóis sabe viver Só nave baixa na quebrada E eu Raspo a foto e não dá nada Ei, 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 Ei Ei, 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 Ei Ei, 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 Ei Ei, 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 Ei Obrigado.